Ele tem um bonitinho, bonitinho Um olhar que disfarça, a gente se casca Um efeito plural de redenção Obrigado Coisas no coração Pique novo Obrigado E pensa em redimir Um chance feito pra mim Um olhar de pirraça, a gente se agride Implanta e insiste, lembra do coração Coisas na emoção Que pensa em dividir Um chance feito pra mim Vem pra mim Um olhar de malícia, a gente se toca Se curte pra foca de chão Chama de paixão Dois nós do coração Que chora e faz sorrir Esquece e vem pra mim Aranha aí Vem pra conter essa dor Tanto a gente se amou Não se pode esquecer Hoje estamos aqui E a tristeza determina Onde começa o Brasil Desperta o teu olhar E eu conserto o meu E mostra que esse amor Esse amor Um olhar de malícia A gente se toca Se curte em profagante chão Chama de paixão Coisas na emoção Coisas no coração Que pensa em dividir Esquece e vem pra mim Vem pra conter essa dor Tanto a gente se amou Não se pode esquecer Hoje estamos aqui A tristeza determina Onde começa o Brasil Desperta o teu olhar E eu conserto o meu E mostra que esse amor Esse amor Não morre Desperta o teu olhar E eu conserto o meu E mostra que esse amor Esse amor Não morre Desperta o teu olhar E eu conserto o meu E mostra que esse amor Não morre Não morre Alô, Pão do Limpô Alô, Valtinho, Tato Meu parceiro, muito obrigado Não morre Não morre Não morre Não morre Já com medo Não morre Não morre